A Niterói começa a flexibilizar o isolamento da cidade. Quem faz o dever de casa, ganha 10 na prova e fica mais cedo de férias, né meu filho? Fernanda Becker conta pra gente. A flexibilização do isolamento social vai acontecer seguindo um sistema de cores. Roxo significa lockdown total, momento mais extremo da pandemia. Patamar que ainda não foi atingido segundo a prefeitura. Vermelho, isolamento rígido que era seguido até ontem. A partir de hoje a cidade passa para o estágio laranja, de atenção máxima, que é quando alguns serviços não essenciais podem voltar a funcionar. São eles, óticas, consultórios e clínicas médicas e odontológicas, lojas de material de construção e oficinas mecânicas. O próximo estágio é a cor amarela, que é de alerta, e depois amarelo claro. Apesar do relaxamento, o uso de máscaras continua sendo obrigatório e quem desrespeitar essa norma pode pagar uma multa de R$ 180,00. A circulação na orla também volta a ser liberada, mas em horários controlados. Das 6 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 8 horas da noite, para a população em geral, exceto os idosos. Pessoas com mais de 60 anos têm um horário exclusivo das 9 às 10 da manhã. Tudo que puder ser feito para poder ajudar, isolamento social em primeiro lugar, eu acho que deve fazer. Os principais fatores que vão determinar essa mudança de cor são a taxa de transmissão do vírus na cidade e a capacidade de atendimento e internação. Tudo isso vai ser avaliado por um comitê que vai, aos poucos, permitindo a circulação das pessoas. A gente não está flexibilizando o isolamento social. O isolamento social foi estendido até 30 de junho. O que a gente fez foi criar uma metodologia com indicadores claros acompanhados por um comitê científico. Há 10 dias, Niterói entrou em lockdown. Ou seja, só serviços essenciais poderiam funcionar. A gente só está no momento de agora porque a gente teve, com as ações da prefeitura e a consciência da população de Niterói, capacidade de achatar a curva, reduzir a letalidade do coronavírus na cidade de forma expressiva e a gente montou toda uma retaguarda de saúde com testagem massiva, com centros de referência para quarentena, com retaguarda hospitalar, que permitem hoje a gente estabelecer essas regras claras e iniciar um processo de transição ao novo normal.